Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo o vídeo, hoje nós vamos fazer uma Dodge Ram i500, uma chave cone da X-Horce, enquanto ela está generando, essa Ram i500 aqui que eu já abriu a porta manual que eles perderam aqui na oficina, então nós vamos fazer uma chave para eles, se eles pediram para não apagar as chaves, pode ser que ache na oficina e entrega duas para o cliente, Então aqui está generando, depois nós vamos lá para o dramar, então vamos lá, Dodge, tem que ser manual, manual selection, Norte América, Ram i500, 1317, uma 2016, não temos a chave, vamos só apertar ok, Quem não sabe o chip, é um 46, frequência 433, Watch Fusion, Smart Keyline, Start, ok, Número de chaves tem 4, vai pedir para ligar a cozinha de emergência, Aperta ok, Passou hoje, Número de chaves tem 4, que ela é uma chave nova sim, Ok, Ou botamos no botão, Bota no botão, E aperta o botão de abrir, Estabilizando, Número de chaves 5, Não, não queremos nenhuma outra, A luz de emergência está ligada, 5 chaves no sistema, Vamos sair, E vamos testar, Ligou, Desligou, vamos ver os botões, Fechou, Abriu, Vamos ligar, Vamos abaixar o vidro, Porque aqui está o calor do cão, Vamos desligar a luz de emergência, Vamos ver o remote start, Abriu, Fechou, Vamos ajustar o botão de remote start, Não sei se vai dar para ver, Essa é a configuração de uma chave de 4 botões, O remote start, É número 40, O remote start é 40, Eu botei para o botão do pânico 40, Vamos testar, Vamos testar, Abriu, Um, Dois, Ou não, Ligou, Ligou, O carro ligou, Vamos ligar o manual, Perfeito, Dodge Ram 1500, 2016, Seus as chaves perdidas, Chave clone da X-Horce, Botão start remote, Trocado pelo botão do porta-mala, Bom dia, Boa tarde, Boa noite, Deixe seu like, Compartilhe o canal, Se inscreva, Ajude o canal a crescer, Muito obrigado, Qualquer dúvida, Comentário, Deixe, Ou sugestão, Deixe aí embaixo, Que eu respondo todo mundo, Obrigado,